Salve galera, passando aqui rápido pra deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capas de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site pra conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua! Saudações família! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos os segredos e mistérios por trás das figuras e organizações mais emblemáticas do submundo. Hoje, vamos mergulhar na incrível saga de um dos maiores nomes da máfia, cuja ascensão ao poder foi tão meteórica quanto sua queda dramática. Estamos falando de John Gotty, o Dom Teflon, cuja vida foi uma montanha-russa de sucesso e tragédia no submundo organizado. Da humilde origem nas ruas de Nova York, John Gotty se tornou uma lenda na hierarquia da máfia. Sua personalidade carismática e sua habilidade de escapar da justiça o transformaram em uma figura quase mítica dentro da Cosa Nostra. Mas como toda história de sucesso no mundo da máfia, a ascensão de Gotty estava destinada a ser seguida por uma queda igualmente espetacular. Ao longo dos anos, Gotty comandou o império da família Gambino com mão de ferro, eliminando rivais e consolidando seu domínio. Suas façanhas e sua reputação o transformaram em um ícone, mas também despertaram a atenção das autoridades. A caçada contra Gotty se intensificou à medida que os federais se aproximavam. Suas conexões com o submundo e sua estratégia de astro de cinema o mantiveram intocável por muito tempo. Mas até mesmo o Don Teflon tinha seu ponto fraco. O destino de Gotty mudou rapidamente quando ele foi finalmente capturado e levado à justiça. Sua queda no submundo foi rápida e voraz, culminando em anos de prisão e uma batalha contra uma doença que o silenciou para sempre. A história de John Gotty é um lembrete sombrio de como as estrelas mais brilhantes podem cair dos céus mais altos. Junte-se a nós enquanto exploramos cada capítulo desta incrível saga. Máfia, revelando os segredos e o legado de um dos mais icônicos chefes da máfia. Então, prepare-se para uma jornada emocionante no mundo de John Gotty, aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa história fascinante. Eu tô deixando meu pix junto com o link do Apoia-se nos comentários fixados. Considerem contribuir com o canal, o apoio de vocês é fundamental para que sigamos firme. Estamos apenas começando, e a história de Gotty promete surpresas e revelações que você não pode perder. Bora pro vídeo! John Gotty nasceu em 27 de outubro de 1940, em uma família de John e Fanny Gotty. Seu pai definitivamente não era um modelo de homem de família para sua esposa e 13 filhos. O Sr. Gotty não conseguia manter um emprego por muito tempo e gastava a maior parte de seu dinheiro com jogos de azar, tornando a família extremamente pobre. E como sabemos, a pobreza raramente é motivo de bem-estar familiar. Havia constantes tretas e xingamentos na casa dos Gotty, tanto entre os pais quanto entre os filhos. Portanto, não foi surpresa que o pequeno John preferisse passar a maior parte do tempo não em seu quarto, mas nas barulhentas ruas de seu bairro. Com o reino da coisa nostra florescendo, todos aqueles caras de terno caro e carros legais tinham o tipo de vida que o jovem Gotty só podia sonhar. Basicamente, era o único exemplo para ele de como sair da pobreza que ele odiava desde a infância, e aos 12 anos, John começou a trabalhar para a máfia. Ele fazia parte de um pequeno grupo. Os garotos faziam pequenos serviços para os mafiosos locais. Claro, isso não era um envolvimento completo em atividades do submundo, mas mais um tipo de trabalho de mensageiro. As atividades ilegais de Gotty na época não tinham relação alguma com a máfia. Em sua maior parte, eram pequenos furtos para ganhar alguns dólares, como por exemplo, a primeira evidência da violação da lei por parte de John se refere ao fracassado roubo de uma misturadora de construção em 1954. Gradualmente, com esse tipo de ganho, Gotty começou a crescer no submundo e, aos 16 anos, quando finalmente abandonou a escola, já era membro de uma gangue adolescente local chamada Fulton Rocava e Boys, que se envolvia em furtos em lojas e roubos de carros. Isso seria um fator em sua transição em 1957 de ser um gángster independente para ser um parceiro da Cosa Nostra. Depois disso, de 1957 a 1961, ele foi preso cinco vezes por crimes menores, mas em cada ocasião ele conseguiu escapar da punição, a lei não conseguia alcançá-lo. Até 1968, dois anos antes disso, John havia começado a roubar caminhões que transportavam mercadorias do aeroporto. Muitos funcionários do aeroporto local viviam no mesmo bairro onde a equipe de Gotty, liderada pelo capitão Gambino Carmine Fatico, estava baseada e, como muitos deles não eram inocentes e frequentemente deviam dinheiro aos gangsters locais, após perdas no jogo ou por causa de cargas de dinheiro, muitas vezes eles davam dicas sobre caminhões que transportavam cargas valiosas, tornando o negócio muito lucrativo. E depois de uma dessas dicas, Gotty e seus associados foram pegos pela aplicação da lei, um dos funcionários os ajudou a entrar na área de carga do aeroporto, onde eles encheram o carro com vestidos de mulher. Infelizmente para eles, naquele dia houve uma inspeção de rotina no aeroporto por agentes do FBI que testemunharam o que estava acontecendo e, assim, ele acabou atrás das grades. John ficaria na prisão até 1972, e quando saiu, se tornaria confidente de Carmine Fatico, que por causa da acusação, não podia conduzir negócios diretamente. Ele seria os olhos e ouvidos de Fatico nas ruas nessa época. Gotty também conheceu Neil Delacrosse, que se tornou uma espécie de mentor para ele na Cosa Nostra. Delacrosse era o segundo homem na família depois de Carlo Gambino, e sua influência nas ruas até levou o FBI a considerá-lo o chefe da família por algum tempo. E em 1971, o Comitê Permanente do Senado dos Estados Unidos sobre Investigações nomeou Neil como o chefe mais poderoso da Cosa Nostra de sua época. O fato de um homem desse calibre estar interessado em cooperar com Gotty após vê-lo ajudando nos negócios de Fatico, poderia significar potencialmente perspectivas de carreira ambiciosas e John nunca mais precisaria se preocupar com a pobreza novamente. No entanto, devido à suspensão da admissão de novos membros, Gotty nem sequer foi aceito na família e precisava continuar provando seu valor para entrar na Cosa Nostra. Então, quando foi convocado por seu chefe e ordenado a eliminar o sicário de seu sobrinho, Carlo Gambino, Gotty não hesitou em assumir o caso. Pois se fosse bem sucedido, significaria quase 100% de entrada na Irmandade da Máfia. O caso era muito importante porque a queda do parente do chefe não ocorreu durante algum tipo de conflito. Aconteceu como resultado de um rápido e após um resgate de 100 mil dólares ter sido pago. E isso foi um desrespeito para toda a família da máfia. Até outras gangues juraram a Carlo Gambino encontrar e acabar com os raptores. E em maio de 1973, quando foi possível descobrir quem estava por trás do caso, a homens, com a aprovação de Gambino, encarregaram John Gotty de realizar o serviço, esse homem acabou sendo o líder de uma pequena gangue irlandesa chamada James McBratney. O sicário com os cúmplices o encontraram em um bar e, fingindo serem policiais, tentaram levar McBratney para fora, mas ele não se intimidou e resistiu. Uma treta começou e o gângster irlandês foi dado de baixa a tiros bem no meio do bar por causa da abundância de testemunhas no local e pelo fato de um homem próximo a Gotty, chamado Willie Johnson, ser um agente do FBI. A polícia colocou Johnny e Ângelo Ruggero na lista de procurados pela queda de James McBratney dois meses depois. John conseguiu escapar das autoridades por pouco mais de um ano. Mas outra dica de Willie Johnson através do FBI ajudou a polícia a capturar Gotty em maio de 1974, enquanto ele estava encontrando um amigo. Em gratidão pelo trabalho de Gotty contratou para ele e Ruggero, um dos melhores advogados de Nova York chamado Roy Corren, que lutou por eles no tribunal por um ano e conseguiu mudar a acusação de queda para queda culposa, o que significava apenas dois anos na prisão e era até menos do que John recebeu após roubar vestidos de mulher. No entanto, apesar da pena curta, Gotty, enquanto estava na prisão, perdeu um evento que teria consequências duradouras em sua vida. No final de 1976, Carlo Gambino faleceu e pouco antes de sua queda ele nomeou Paul Castellano como seu sucessor, dividindo definitivamente a família em duas organizações. Uma apoiava Paul, que se tornou o novo chefe. A segunda organização ficou do lado de Delacroce, que permaneceu como o subchefe. A primeira organização era composta pelos chamados trabalhadores de colarinho branco, em sua maioria ganhavam dinheiro com delitos não insanos. A segunda era dominada pelos trabalhadores de colarinho azul que faziam a maior parte do trabalho, a parte suja. O primeiro grupo ganhava mais dinheiro que o segundo e raramente sujava as mãos, e Castellano era um exemplo primordial dessa atitude, o que levou ao aumento da divisão entre os grupos ano após ano. Também houve um aumento de poder na pulsação de esperança para Gotty, que pensou que se Delacroce se tornasse o chefe, então John, como o homem mais próximo dele, ganharia mais poder. A única vantagem da queda de Carlo Gambino para Gotty foi que Castellano reabriu os livros e após sua libertação da prisão em 1977, John foi oficialmente recebido na família. Do contrário, não houve vantagens para o gángster de colarinho azul como Gotty, cujas formas de ganhar dinheiro poderiam não ser compreendidas pelo novo chefe e John praticamente poderia esquecer o avanço rápido de sua carreira. No entanto, John ainda tinha o patrocínio de Delacroce, que tinha uma influência muito forte sobre Paul, e Gotty poderia ter trabalhado quietamente esperando seu momento, se apenas as coisas não tivessem mudado repentinamente. Pessoas próximas a Gotty logo cometeriam uma série de erros que levariam o relacionamento entre as duas facções de um estado de mal-entendido para um estado de guerra fria e até conflito aberto. Gotty saiu da prisão em 1977 e tornou-se membro da máfia e capitão da equipe de Bergen. Na verdade, ele era apenas um capitão interino temporário ocupando essa posição para Carmine Fatico, de 70 anos, que mais uma vez estava lutando com as autoridades por sua liberdade. Embora Gotty não gostasse do prefixo temporário em seu status de capitão, isso não o impediu de se sentir como um chefe de pleno direito no território que ele tinha. O assistente-chefe de Gotty na equipe de Perkins era seu parceiro de longa data, Ângelo Ruggiero. Seu círculo mais próximo de subordinados incluía seu irmão Jenny Gotty, John Carnegie, Anthony Rampino e Willie Johnson, enquanto os irmãos Peter e Richard Gotty tinham papéis menos importantes. Todos esses homens, assim como dezenas de outros gangsters que queriam trabalhar no território da equipe de Perkins, davam a Gotty uma porcentagem de seus negócios, o que permitiu a John esquecer seu envolvimento pessoal em roubos e sequestros para sempre. O status de capitão levou Gotty de mafioso de pequeno porte para a posição de melhor contrabandista de pequeno porte. Agora ele recebia uma porcentagem dos lucros de estabelecimentos locais de jogos de azar e escritórios de apostas, e investia parte de seu dinheiro em usura subterrânea para IRS. No entanto, Gotty era um funcionário de uma empresa de encanamento e aquecimento. Mas esses ganhos claramente não eram suficientes para John Gotty, que seguia os mesmos passos de seu pai. Ele era obcecado por apostas, perdendo dezenas de milhares de dólares por mês, e por muito tempo ninguém conseguia entender de onde Gotty estava tirando dinheiro para cobrir suas dívidas em constante crescimento e para sustentar sua esposa e filhos. A resposta para essa pergunta foi muito surpreendente. John, que sempre dizia em voz alta que apoiava totalmente a proibição do contrabando de tóxicos por parte de Paul Castellano, não impedia seus comparsas de fazerem esse tipo de negócio e ficava feliz em receber uma porcentagem de seus ganhos. Quase todos em seu círculo íntimo de subordinados em Bergen, que mencionei anteriormente, estavam envolvidos no contrabando de heroína ou coca, e sabendo que a família oficialmente proibia esse tipo de ganho, era apenas uma questão de tempo até que John se metesse em encrenca com os chefes. A confusão começou em 1983, quando várias pessoas foram presas por acusações de contrabando de heroína, incluindo Jean Gotty, John Carnegie e Ângelo Ruggero. A razão para isso foi uma gravação de escuta telefônica das conversas de Rosário, nas quais ele falava quase abertamente sobre seus negócios contóxicos. Foram presas peças-chave na equipe de Gotty, que era totalmente apoiada por Della Croce. Por isso, Castellano, preocupado com uma confrontação aberta com Neil, demorou a decidir sobre o assunto, o que, pelas leis da Cosa Nostra, deveria ter se transformado em uma sentença de queda para os homens de John. Além disso, todos os suspeitos negaram completamente seu envolvimento com a heroína, alegando que as fitas apenas mostravam Ângelo falando sobre como lidar com as finanças de seu irmão falecido recentemente, Salvatore, que vendia caminhões, mas não tinha nenhuma conexão com a máfia, o que eliminou a questão da punição. Por um curto período, essa explicação foi suficiente para Castellano, que sob pressão de Della Croce, adiou sua decisão até que as fitas fossem entregues aos advogados de Ruggero e Poas revisasse pessoalmente. Mas devido a atrasos legais, as fitas não chegaram às mãos de Ângelo até 1984. Ao receber ele imediatamente arranjou um novo motivo para não as entregar, citando o fato de que as fitas supostamente capturavam conversas sobre assuntos pessoais, até íntimos. Mais uma vez, Della Croce conseguiu convencer Poe a não dar um ultimato sobre o assunto. Além disso, ao mesmo tempo, Castellano estava sendo acusado sob a lei Rico e era mais importante evitar a prisão de Goti. No entanto, a perseguição de Poe pelas autoridades tornou a vida muito mais fácil para Goti, e eles tentavam ganhar tempo para descobrir como poupar Ruggero. Goti sabia que, para que sua ascensão ao topo fosse concretizada, apenas algumas coisas tinham que se juntar. Primeiro, as autoridades deveriam colocar Castellano atrás das grades, e segundo, Della Crossy, que tinham pé na cova por causa de seu câncer avançado, tinha que viver mais que Poe para estar livre e para continuar convencendo seu chefe a não tomar medidas drásticas no caso dos tóxicos com esse desfecho. Praticamente estava recebendo o tapete vermelho para a posição de chefe da família. No entanto, as coisas não saíram como planejado. No final do verão de 1985, as fitas das escutas telefônicas de Ruggero foram tornadas públicas em uma audiência preliminar em seu caso, e como até então algumas delas também haviam sido admitidas no caso contra Castellano, a família conseguiu ter acesso às gravações telefônicas e a verdade foi revelada. A única coisa que separava a equipe de Goti da ira do chefe da família era o apoio de Della Crossy, que estava cada vez pior a cada dia, e Goti, percebendo a precariedade de sua posição, decidiu retaliar e tentar atacar antes que atacassem ele. Sammy Gravano, Robert Di Bernardo e Frank Di Sico foram as primeiras pessoas que ele trouxe para o seu lado na conspiração contra Castellano. Posteriormente, o capitão Joseph Harmoni se juntou aos conspiradores, enquanto o consigliere de Ogalo prometeu ficar fora do caminho, fingindo não saber de nada. Também na fase preparatória da conspiração, Goti sondou os outros clãs da máfia sobre o assunto, e três das outras quatro famílias de Nova York não se opuseram abertamente à remoção de Paul. A apenas a família Genovese poderia ter um problema, já que seu líder, Vincent Gigante, tinha boas relações com Paul e participava de vários empreendimentos conjuntos com ele. Todo esse reconhecimento e formação do núcleo principal dos conspiradores levou vários meses, após o qual o grupo passou a planejar diretamente a tentativa de queda. Inicialmente, eles queriam atrair e matar o motorista de Castellano, Tommy Bilotti, dizendo a Paul que ele estava doente, e substituí-lo por Frank de Sico, que eliminaria Paul. Mas esse plano foi rejeitado por medo de que Paul não entrasse no carro com Frank. Várias outras ideias também foram rejeitadas por outras preocupações, como matar Castellano em sua casa. O motivo para acelerar e finalmente decidir sobre o plano de queda foi o fato de que no início de dezembro de 1985, Neil de la Croce morreu e Castellano começou a tomar medidas para eliminar Gotti apenas alguns dias depois. Primeiro, ele planejava dissolver a equipe de Bergen e rebaixar Gotti a um soldado, e depois de um tempo encontrar um motivo para eliminá-lo. Com isso, a tentativa de queda teve que ser realizada no menor tempo possível, e felizmente para os conspiradores, Paul mesmo indicou onde e quando poderia ser dado de baixa. Em 16 de dezembro de 1985, Castellano convocou Frank de Sico para uma reunião no restaurante Sparks, que ficava em uma localização extremamente movimentada no centro de Manhattan. A partir desse momento, o lugar onde o chefe condenado acabaria estava definido, e tudo o que restava era decidir o que fazer em seguida. Havia 11 homens na equipe, quatro deles estavam diretamente no local aonde Paul estava chegando, e foram os primeiros a agir, enquanto os outros estavam posicionados para cercar Castellano se os quatro falhassem. Os sicários, na prática, não precisaram de apoio. Assim que Paul chegou ao restaurante e saiu do carro, os quatro atiradores fizeram seu trabalho, matando instantaneamente junto com o motorista, Tommy Bilotti, e depois fugiram da cena antes que alguém tivesse a chance de perceber qualquer coisa. Com a eliminação de Castellano, Gotti não precisava mais se preocupar com o negócio de heroína de Rosário, e tudo o que ele tinha que fazer era assumir o cargo vago de chefe. Para isso, ele primeiro pediu ao consigliere de Ogalo para convocar uma reunião de todos os capitães da Gambino, na qual ficou claro para todos que a investigação sobre a queda de Paul já havia começado e em breve haveria outra reunião em que todos poderiam apresentar sua candidatura para o novo chefe para votação. O segundo movimento de John, que seguiu imediatamente após a reunião, foi pedir a Joseph Harmony para informar em particular a cada capitão que Gotti ia tomar a cadeira do chefe para si mesmo, e que se alguém decidisse se opor, a família poderia se ver envolvida em uma longa e sangrenta guerra. Mas ninguém ousou desafiá-lo, e na próxima reunião, realizada apenas alguns dias após a primeira, Gotti foi eleito unanimemente como o novo chefe. Frank de Sico se tornou seu vice e Joe Gallo permaneceu como consigliere. Foi assim que em apenas algumas semanas Gotti se livrou dos problemas que o atormentavam há vários anos, subindo ao topo da hierarquia da máfia. Ao mesmo tempo, no entanto, ele não seria capaz de colher os frutos de seus esforços em paz por muito tempo. Dentro da Cosa Nostra, um novo inimigo já estava se preparando para atacá-lo. E do lado de fora, o principal oponente na vida de John Gotti chamado Lei, mobilizava suas forças. A queda de Paul Castellano não apenas permitiu a Gotti resolver seus problemas e se tornar o chefe da família Gambino, mas também foi o ponto de partida após o qual a maior parte da mídia de Nova York se concentrou em sua pessoa. O incidente no Sparks, como os jornais chamaram, despertou grande interesse público sobre John Gotti. O recém-nomeado chefe da máfia estava em apuros com a lei mesmo antes de Castellano ser baleado. A promotora Diane Jaqueline estava construindo um caso de lei rico contra ele e também havia acusações contra John por agredir um homem. Assim, os casos começaram a ser considerados em um tribunal. No início, o novo chefe da máfia não decepcionou. Desde sua primeira aparição pública no tribunal em janeiro de 1986, Gotti literalmente capturou a atenção da imprensa. Os jornalistas estavam acostumados com um tipo de gangster, mas naquele dia eles viram um homem bem vestido e imponente que parecia ter saído das páginas de O Poderoso Chefão, e que respondia felizmente às suas perguntas como um verdadeiro político. Gotti fez sua primeira impressão na mídia naquele dia, que eles tanto gostaram, e mais e mais repórteres vinham ao tribunal a cada nova sessão, e John, mergulhado nesses raios de fama, apenas aumentava o interesse com suas observações perspicazes e comportamento extravagante. Como ele mesmo diria depois, é minha audiência. E que não ficou satisfeita apenas com belos discursos. Eles queriam entender as ações que esperavam do novo chefe, e Gotti estava bem ciente disso. John decidiu iniciar seu reinado abordando uma antiga rixa na família que começou em 1976. Em 1986, Gotti convidou todos os capitães por sua vez, para explicar a cada um pessoalmente que agora eram uma família e não deveria haver desentendimentos. E então, até maio, ele próprio começou a visitar seus clubes sociais para se familiarizar com as equipes locais e à primeira vista, isso estava valendo a pena. O mal entendido entre as pessoas sobre o que estava por vir, que se formou após a queda de Castellano, começou a se dissipar, e parecia que a família estava realmente próxima da unidade. Mas o sentimento era falso e apenas distraiu a atenção de Gotti, que não percebeu a trama em andamento. Ninguém culpava diretamente John pelo que aconteceu, mas a maioria entendia que ele estava por trás do que aconteceu e em outros tempos, e a queda de Castellano certamente teria levado a uma investigação minuciosa pela comissão. Nesse ínterim, os chefes estavam ocupados lutando contra as autoridades lideradas pelo promotor Rudolf Aliani, que queria fechar simultaneamente as cabeças das cinco famílias de Nova York, tendo apresentado acusações sob a Lei Rico no início de 1985. O único representante da comissão que não compareceu ao julgamento foi Vincent Gigante, o chefe insano da família Genovese, que também estava em bons termos com o falecido Castellano. Foi ele quem iniciou o plano contra Gotti, planejando matar dois coelhos com uma cajadada só ao eliminá-lo, vingar seu amigo dado de baixa e colocar à frente dos Gambino alguém que ouviria seus pedidos. Gigante conseguiu o capitão dos Gambinos, James Phillip, do seu lado, e ele prometeu-lhe apoio. Após a queda de Gotti, ele concorreria para a chefe da família e faria outro homem que se juntasse à conspiração, chamado Daniel Moreno, como capitão, e Gigante assumiu todo o trabalho sujo para si. Outro homem que se aliou ao chefe da família Genovese foi um membro de alto escalão da máfia Luquesi chamado Antony Casso. Ele foi responsável pelo plano de explodir Gotti e de Sico quando saíam de uma reunião com Phillip em seu clube social. No entanto, John, por alguma razão, não compareceu à reunião e a bomba atingiu apenas seu jovem chefe. Ele caiu a caminho do hospital e Gotti ficou completamente confuso. Gigante queria ele dado de baixa, mas esse não era o único problema que o chefe da máfia tinha que lidar. Duas acusações ainda estavam pendentes contra ele, e o julgamento estava em pleno andamento. O primeiro caso, que Gotti lidou de forma relativamente fácil, tratava-se de uma agressão cometida antes da queda de Castellano. John e outro gangster tiveram uma discussão com o cara na rua, e amassaram ele. O mesmo homem informou imediatamente a polícia, e Gotti e seu cúmplice foram detidos no local. O homem originalmente planejava testemunhar, mas o tumulto em torno do tiroteio do lado de fora do restaurante Sparks e os artigos chamando Gotti de novo chefe da família Gambino fizeram pensar duas vezes sobre isso. E a perda repentina dos freios de seu caminhão, bem como os brutamontes o seguindo o tempo todo, finalmente mudaram a opinião do cara que acabou indo a tribunal e não reconhecendo Gotti como seu agressor. O que fez com que John fosse absolvido de todas as acusações e os jornais do dia seguinte com a manchete sarcástica fizeram um alvoroço sobre o chefe da família Gambino. A segunda acusação, muito mais séria que a agressão, poderia ter custado a John quase o resto de sua vida na prisão. A procuradora Diane Jaqueline construiu o caso Rico contra Gotti e alguns outros rapazes. Rico, caso alguém não saiba, é o tipo de acusação em que uma pessoa é julgada não tanto por um crime específico, mas por seu envolvimento com um grupo mafioso. É possível condenar um réu sob a lei Rico se puder provar a violação de duas ou mais leis federais que foram cometidas em benefício de uma organização mafiosa, independentemente de a pessoa ser o chefe. A ordem dada ou o executor que a realizou não eram tão importantes, e as penalidades sob a lei Rico eram muito mais severas do que as sentenças para um indivíduo por cada delito específico. E o mais sério, que Gotti temia, era que o promotor pudesse criar um caso a partir das condenações pré-existentes de uma pessoa, que eram tratadas como delitos individuais. Nesse caso, o promotor só precisava provar que o réu não os cometeu de forma privada, mas como resultado de uma organização mafiosa. Isso é exatamente o que Diane Chalone planejava fazer. Ela já tinha acusações contra Gotti pelo roubo de itens do aeroporto, bem como pelo homicídio de McBratney, ambos delitos federais, e tudo o que ela precisava fazer era provar que eles foram cometidos em benefício de uma organização chamada Família Mafiosa Gambino. Para piorar as coisas, um dos acusados, o filho de Neil de la Croce, Armon, se declarou culpado e confirmou em sua confissão a existência tanto da família Gambino quanto da equipe da qual Gotti já havia sido membro. Foi após esse incidente que John tornou uma regra na família não confirmar a existência da família em nenhuma circunstância em suas confissões, pois isso poderia atingir o chefe a qualquer momento, e isso marcou o início do caso. Estava claro que era quase impossível vencer o julgamento por meios legais, e Gotti decidiu escolher uma tática com a qual ele estava familiarizado desde o caso da agressão. Ele ordenou que seus homens começassem a intimidar uma testemunha que deveria depor em uma das acusações, mas a abordagem de John claramente exagerou e, em vez de resolver o problema, como aconteceu no passado, quando a vítima de sua agressão de repente esqueceu a aparência do agressor. Esses fatos permitiram que o promotor pedisse o cancelamento da fiança na audiência de fiança devido à alta probabilidade de continuação da intimidação das testemunhas. E o juiz considerou suas demandas razoáveis e enviou John para a prisão aguardando o desfecho de um julgamento que poderia potencialmente resultar em uma sentença de 40 anos de prisão para ele. Uma vez atrás das grades, Gotti nomeou Joseph Harmoni para o cargo de vice-chefe, substituindo a recente queda Frank de Sico. Ele seria assistido pelo consigliere Joe Gallo, bem como por dois capitães, Sammy Gravano e Ângelo Ruggero. No entanto, exceto Gravano, todos estavam em sérios problemas com a lei, e Sammy era de fato quem estava no comando da família. Durante a prisão de John, Gravano recebeu instruções de Gotti por meio de seu irmão Jean, que o viu na prisão, e então repassou essas instruções às pessoas nas ruas, especificamente Sammy e outro homem. Isso organizou a administração de Gotti em relação a todas as equipes da família Gambino e deixou claro como a organização seria conduzida e como John iria enfrentar as acusações. E eventualmente permitir a fuga de Gotti. A punição era quase como o bater das asas de uma borboleta que causa um tornado do outro lado do globo. Podia-se perceber que a liberdade havia chegado a ele por si mesma. E o nome do homem que permitiu que John escapasse da punição era George Pope. George fora escolhido como um dos juízes no caso extravagante. Desde o início, ele trabalhava pela justiça, quando foi aprovado, mas só queria encher seus próprios bolsos. Pope era conhecido do líder da gangue irlandesa Vistis, que por sua vez tinha negócios comuns com a família Gambino. George contatou seus conhecidos e perguntou se os mafiosos gostariam de decidir o resultado do julgamento antecipadamente. Com essa informação, a Itália deu o aval e 60 mil dólares foram parar no bolso de George, o qual ele gastou completamente em março de 1987. John Gotti foi absolvido por um júri em ambos os casos, e aqueles seis meses de julgamento foram nada além de uma farsa, apenas para enganar o público cada vez que ele entrava na sala de audiências. Com a cabeça erguida, mostrando que não duvidava de sua inocência por um segundo, ou, como ficaria claro depois de um tempo, ele não duvidava por um segundo do resultado final do processo. O comportamento de Gotti e a forma como o julgamento foi conduzido, durante o qual a defesa não negava mais a habilidade de John, mas tentava desacreditar a procuradora Diane. Atraíram dezenas de jornalistas para a sala de audiências, os quais transformaram as batalhas judiciais em eventos globais com seus artigos. E Gotti, que falava com a imprensa por meio de seu advogado, Bruce Cutler, só alimentava o fogo, retratando-se a cada momento como um mártir que caiu sob o sistema enquanto tentava de todas as maneiras associar seu nome. Não com um bandido, mas com a imagem de um homem que fora injustiçado e que agora é muito diferente. Todo esse circo midiático foi tão longe que durante o tempo em que se discutia o julgamento de Gotti, era comparável à forma como os eventos da Segunda Guerra Mundial eram discutidos. Quase todo jornal e canal de televisão nos Estados Unidos, assim como dezenas de jornais e canais do exterior, tinham correspondentes designados para comparecer a cada sessão. A revista Timmy até encomendou um retrato de Gotti do famoso artista Andy Vahol e colocou-o na capa de uma de suas edições. Gotti era uma verdadeira estrela, como algum famoso ator, político ou esportista. E quando ele saiu da sala de audiências, em março de 1987, para uma ovação de pé, era como honrar um boxeador que acabará de conquistar o título mundial. Mas ele ainda não sabia que o próximo desafiante seria muito mais forte que o anterior. Depois de passar centenas de horas treinando, o derrubaria. Ele deixou a sala de audiências em 1987. E tinha tudo o que poderia sonhar. Ele era o chefe de uma das famílias mafiosas mais poderosas do país, e nem mesmo pensava mais na pobreza. O dinheiro que recebia de seus subordinados era suficiente para tudo. Para sustentar sua família, apostar sem fim e para viver a vida luxuosa do gangster mais popular de sua geração, seu dia típico era um sucesso em seu paraíso. John se levantava tarde, ia até o clube social e conversava com seus subordinados lá. E à noite ia a um bom restaurante para jantar. Depois disso, ele levava sua amante com ele para os clubes noturnos em Nova York, onde passava a noite em lugares assim. Gauthier era uma verdadeira estrela. E atores famosos, cantores e atletas ficavam felizes em encontrá-lo. Sua amizade com personalidades tão populares como Mickey Rourke, Anthony King e John Voight é amplamente conhecida. E pessoas comuns se aproximavam de sua mesa apenas para apertar sua mão e dizer o quanto estavam felizes em conhecê-lo. Tudo isso indicava que a manipulação da opinião pública que ocorreu durante seu primeiro caso de Rico não apenas aconteceu como Gauthier tinha planejado, mas até superou suas expectativas. A mídia o retratava como Robin Hood, como um homem do povo que poderia derrotar o sistema odiado. E Gauthier adorava essa atenção à sua pessoa. Adorava estar sob os holofotes. Como seu vice, Sammy Gravano, lembrou mais tarde, John disse uma vez em um restaurante que as pessoas na mesa ao lado, observando-os a noite toda, eram sua plateia. Cada aparição na tela ou nas páginas dos jornais levava Gauthier ao êxtase. Ele até pendurou uma capa de revista com sua imagem no social clube. No entanto, esse comportamento do chefe causou algum mal entendido entre seus subordinados, a maioria dos quais achava que a coisa nostra deveria ficar nas sombras. John, por outro lado, respondia que a publicidade, em sua opinião, era a chave para vencer mais facilmente nos tribunais. Porque uma opinião pública positiva pode ter um efeito benéfico na decisão dos jurados. E então ele decidiu manter sua imagem encenando festas em massa com fogos de artifício em seu bairro para celebrar o dia da independência. E deve-se dizer que Gauthier realmente conseguiu enganar a maioria das pessoas para criar uma imagem para o público que era diametralmente oposta à realidade. Nos jornais, John era um cidadão que lutava contra os tóxicos, educado e inteligente. Mesmo que estivesse envolvido em atividades ilegais, ele encobria seus frutos com outros atos míticos. Na realidade, Gauthier era um contrabandista de tóxicos e um bandido insano. E essa verdadeira identidade de John, que a maioria das pessoas ignorava, era vista por uma pequena minoria, alguns dos quais queriam colocá-lo atrás das grades, e especialmente fervorosos defensores da justiça universal, queriam matá-lo. John era indiscutivelmente popular, e como uma estrela, ele atraía estranhos para si. Alguns deles se aproximavam e apertavam sua mão. E alguns deles eram seis psicopatas que queriam dar de baixa nele, assim como cantores famosos com fãs loucos que o seguem de perto. Gauthier tinha seus fanáticos que se tornaram obcecados por ele. E o primeiro desses fanáticos foi um homem chamado Jeffrey Chicone. Um mês e meio depois que John venceu seu caso na corte, Chicone emboscou Gauthier do lado de fora de um clube social em Bergen e tentou atirar nele. No entanto, John conseguiu escapar dos tiros correndo para dentro do prédio, e o atirador foi pego por outros mafiosos. Quando os mafiosos começaram a interrogar ele para descobrir o nome do cliente, Chicone começou a afirmar que ele havia sido enviado a esta terra por Deus, que havia falado com Jesus, que lhe disse para acabar com John Gauthier. Segundo o lunático que assumiu o papel jamais foi encontrado novamente. Chicone era na verdade Michael M. Secrai. Ele não tentou atirar em Gauthier, em vez disso, ele plantou uma bomba perto da entrada do social clube. Infelizmente para o fanático, o dispositivo nunca explodiu. Então ele decidiu, em sua mente doentia, que as apostas precisavam ser aumentadas. M. Secrai escreveu uma carta para o arcebispo católico de Nova York na qual reivindicava a responsabilidade pela tentativa de queda e exigia uma reunião com Gauthier. O arcebispo, é claro, enviou essa carta para a polícia, que encontrou M. Secrai no local de um possível encontro. Nas florestas do Tennessee, onde ele estava sentado em um carro lendo uma bíblia, cercado por um arsenal de armas, sob interrogatório ele afirmou, assim como Chicone, que Gauthier era malévolo e que se livrar dele era o objetivo supremo de M. Secrai. Menos fanático mas não menos determinado a atingir a sociedade de John Gauthier. As agências de execução da lei, por sua vez, a popularidade do chefe da família Gambino ganha ao vencer o último julgamento foi uma bofetada retumbante no rosto do Estado. Além disso, o status de celebridade de John garantia praticamente uma carreira bem sucedida para quem conseguisse colocá-lo atrás das grades. Portanto, a continuação da perseguição a Gauthier não era mais apenas outro caso de gangster, mas uma vendeta pessoal das autoridades contra um gangster que havia decidido se colocar acima do Estado. As agências de execução da lei, como corredores, competiam para ver quem seria o primeiro a cruzar a linha de chegada e colocar o chefe da máfia na cadeia. A polícia, o FBI e mais uma unidade focada na família Gambino foram destinadas para acabar com John. Isso lembrou a fábula da competição entre a lebre e a tartaruga. A lebre, em nosso caso, foi o chefe da unidade especial chamado Ronald Goldstock. Seu grupo gravou conversas de Gauthier em um clube social em Bergen em 1985 e 1986. E nessas gravações, John falava sobre seu envolvimento na tentativa de queda de um líder sindical chamado O'Connor, que é membro da gangue diretamente responsável pela tentativa de queda em O'Connor. Desta vez, ele foi ao procurador distrital de Manhattan, Robert Morgental, que estava mais otimista e apresentou a queixa criminal. E em janeiro de 1989, John Gauthier foi preso pela terceira vez em quatro anos. Desta vez, ele foi liberado após pagar uma fiança de 100 mil dólares, então permaneceu livre no ano seguinte enquanto os procedimentos pré-julgamento estavam em andamento. O julgamento em si ocorreu de janeiro a fevereiro de 1990 e resultou em uma absolvição. Os investigadores estavam certo, as fitas gravadas em Bergen e o testemunho de M. C. Cray, que não participou da tentativa, mas apenas ouviu dizer que sua gangue havia feito isso a pedido de Deus, foram insuficientes. Os advogados de defesa conseguiram desacreditar ambos, finalmente convencendo os promotores ao convocar O'Connor pessoalmente, que sobreviveu à tentativa de queda, e testemunhou em tribunal que não sabia quem queria acabar com ele e duvidava que poderia ter sido Gauthier. As táticas do governo mais uma vez haviam sido derrotadas de forma esmagadora. No entanto, os agentes do FBI que monitoravam e grampeavam o clube social de John chamado Ravenich por meses, já estavam próximos de apresentar aos promotores evidências que seriam quase impossíveis de negar. Esse problema, no entanto, ainda estava oculto de Gauthier. Mas o conflito com Vincent Gigante, que já havia custado a vida de Frank de Sico, estava, pelo contrário, se tornando mais claro para Gauthier após aquela explosão. Ele ainda não conseguia descobrir quem estava por trás disso, não até os agentes do FBI irem até sua casa em 1987, avisando que uma tentativa de queda estava sendo preparada contra ele. O FBI na época grampeava as reuniões familiares dos Genovese, e em uma dessas gravações, mafiosos liderados por seu consigliere estavam discutindo um plano para eliminar Gene e John Gauthier. As regras exigiam que os agentes alertassem o chefe da família Gambino, o que eles fizeram. Após isso, Gauthier e em consulta com Gravano, organizaram uma reunião com Gigante, onde este último prometeu cuidar disso e garantir que não haveria tentativa de queda. John, por outro lado, que não podia desencadear uma disputa onde a ocasião eram as palavras dos agentes do FBI, foi forçado a se contentar com meras promessas, que Gigante não tinha intenção de cumprir. O chefe da família Genovese não tomou nenhuma ação por vários anos e então matou dois homens próximos a Gauthier chamados Ed Lino e Bob Borriello. Gigante, que falhou em eliminar John diretamente, agora queria enfraquecer Gauthier acabando pessoas próximas a ele e depois atingir o próprio chefe da família Gambino. Ambas as tentativas de queda foram realizadas de forma que nada levasse a Gigante, e se ele tivesse continuado suas táticas mais adiante, é provável que John pudesse ter perdido essa guerra. Mas Gigante foi superado, e não coube a ele derrotar Gauthier, mas sim as autoridades que estavam muito bem preparadas para a luta desta vez. John voltava ao mesmo lugar chamado Ravenite, onde o falecido Neil de la Croce costumava estar baseado. Gauthier aparecia lá quase todos os dias e exigia a mesma regularidade de todos os seus capitães, o que era como um presente de Natal para os agentes do FBI que faziam a vigilância. A impulsividade de John tornava tudo muito mais fácil para o FBI, que podia concentrar todas as suas forças no Ravenite, onde havia uma concentração máxima tanto de membros da família Gambino quanto da discussão de seus assuntos ilegais. Os agentes só precisavam colocar um microfone nos lugares certos e depois ser pacientes e ouvir inicialmente. Quando o FBI começou sua vigilância, eles estabeleceram uma vigilância externa em Gauthier, que consistia em cinco carros. Se John fosse a algum lugar, o carro que o seguia estava sempre mudando. Se os agentes tivessem que segui-lo quando ele parava, eles usavam truques como disfarces permanentes ou um dispositivo especial que poderia imitar uma luz de farol quebrada. Assim, Gauthier não perceberia a vigilância de agentes que seguiram John por cerca de um mês, e durante esse tempo eles entenderam que era literalmente possível comparar relógios com Gauthier. Ele estava tão comprometido com seus hábitos de estar nos mesmos lugares na mesma hora, e portanto, não havia motivo específico para continuar a segui-lo em todos os lugares. Em vez disso, decidiram concentrar todas as suas forças perto do Ravenite, já que ao mesmo tempo um dos informantes lhes contou sobre a ordem, por causa da qual os capitães tinham que vir ao clube social quase todos os dias. O Ravenite estava localizado em um bairro movimentado chamado Little Italy, cujos moradores desde os dias de De La Croce não eram muito simpáticos às autoridades. Eles podiam detectar alguém suspeito? Isso era um problema para o FBI, já que a vigilância externa seria imediatamente descoberta. Então eles decidiram conduzir a vigilância remotamente com uma câmera de vídeo de alta potência, e os agentes alugaram um apartamento a dois um meio quarteirões do clube. Eles não pareciam fotógrafos comuns, mas ao mesmo tempo, graças à ótica poderosa, viam todos que entravam e saíam. Dessa forma, conseguiram se distanciar suficientemente dos locais leais de Gauthier. Após instalar a vigilância por vídeo, o FBI decidiu que seria uma boa ideia também colocar um grampo. Inicialmente, um dispositivo de escuta foi instalado no próprio Ravenich, e então, quando uma das dezenas de informantes recém-recrutados informou que John estava tendo todas as conversas importantes no apartamento acima do clube, o grampo foi instalado lá também. Assim, Gauthier estava cercado por todos os lados e tudo o que o FBI tinha que fazer era esperar ele falar demais. E eles não tiveram que esperar muito. As primeiras conversas interceptadas no apartamento deixaram claro que John gostava de conversar não apenas com jornalistas, e sua grande boca, que o transformava em Robin Hood pro público, dizia muitas coisas erradas em particular. Então ninguém vai se lembrar da ovação em sua subida no apartamento acima do Ravenich, onde John usava para conversas delicadas. Ele vivia com a viúva de um ex-membro da família Gambino, e vira e mexe eles tretavam. Em outros momentos, a presença dela lá garantia que nenhum grampo poderia ser colocado. Então John sentia essa tranquilidade no apartamento, e sem medo de nada falava sobre qualquer coisa. Enquanto isso, o FBI encontrou uma maneira de entrar e grampear o local pela primeira vez em muito tempo. Eles estavam um passo à frente de Gauthier e exploraram seus erros. John, com seu ego inflado, decidiu que algumas vitórias judiciais o tornavam invencível, e começou a reunir abertamente a família regularmente. Os agentes imediatamente usaram a vigilância por vídeo para identificar a maioria dos visitantes do Ravenich, economizando anos de trabalho operacional. Gauthier achava que havia enganado o FBI ao ter conversas importantes no apartamento de uma velhinha discreta. Mas o FBI conseguiu vencê-lo também aqui, e tudo o que ele dizia seria usado contra ele. Gauthier nunca parava de falar sempre que entrava em seu esconderijo secreto. Um exemplo típico do comportamento de John em sua conversa com o vice, Frank Locassio, que havia sucedido Joseph Harmoni. Não só é notável por revelar a verdadeira identidade de Gauthier, mas também tem várias falhas de John, uma das quais não tão óbvia à primeira vista e não ajudando o FBI de forma alguma. E isso acabou custando a ele sua liberdade. Assim que entraram no apartamento e até saírem, Gauthier praticamente foi o único a falar. John, desde as primeiras palavras, forneceu aos agentes fatos, ampliando as evidências contra ele, nomeando Locassio como seu vice, ele mesmo como chefe e gravando como consigliere na conversa. Em questão de minutos, mencionando seu envolvimento comum na Cosa Nostra, discutindo em seguida como era difícil para ele tomar decisões difíceis em sua família e que nem todos estavam realmente felizes com o estado das coisas. Ele quase confessou acabar com Castellano retoricamente, perguntando quem poderia desafiá-lo, quem poderia atirar nele como ele fez com o outro cara. Em seguida, ele mudava rapidamente para o assunto de nunca dizer ou fazer algo pelas costas das pessoas. Mais tarde, John teria várias conversas sobre seu envolvimento com a Cosa Nostra, discutindo a admissão de novos membros na família e seu envolvimento em jogos ilegais. Para completar, as gravações de Gauthier revelam seus contatos com a polícia, assim como o envolvimento de seu advogado de longa data com a família Gambino, o que mais tarde resultaria em sua remoção do caso. Agora os agentes do FBI tinham provas suficientes para levar ao promotor e pedir para prosseguir com o caso. No entanto, acabou sendo um pouco mais complicado do que eles pensavam. O FBI apresentou os frutos de seu trabalho ao procurador do Distrito Leste e, ao mesmo tempo, o procurador do Distrito Sul, que estava lidando com a queda de Paul Castellano, tinha um mafioso de alto escalão chamado Phil Leonetti como testemunha, que poderia confirmar o que John lhes contou sobre o planejamento da queda em uma conversa privada. Como colocar Gauthier na cadeia na época era um grande impulso para a reputação, houve uma verdadeira luta pelo caso. Ambos os lados argumentavam que deveriam ser os primeiros a levar o caso adiante, e ninguém queria abrir mão desse direito. As partes estavam tão obstinadas que uma autoridade superior teve que intervir. Decidiram apresentar um caso conjunto sob a Lei Rico, combinando as evidências de ambos os lados, e uma vez que os atrasos legais foram eliminados, o FBI recebeu imediatamente a autorização para prender a administração da família Gambino, representada por Gauthier Gravano e Locaccio. Os agentes decidiram fazê-lo na Raven Eigt quando todos estivessem juntos. A única complicação foi que Gravano desapareceu por um tempo, atrasando brevemente a tão esperada prisão. O plano era para Sammy fugir para os donos de Gauthier, mas os planos mudaram. Ele voltou para Nova York e em 10 de dezembro de 1990 chegou a uma reunião na Raven Eigt, onde, junto com Gauthier e Locaccio, foi imediatamente detido. Os agentes do FBI foram acusados e escoltados para a prisão, onde o trio permaneceria até a audiência de fiança fatal de John em 21 de dezembro de 1990, e as gravações da conversa de Gauthier no apartamento sobre a Raven Eigt seriam ouvidas, onde, entre outras evidências, suas acusações contra Gravano seriam apresentadas. Além das reclamações sobre ganância, também houve acusações de que Sammy havia literalmente forçado Gauthier a dar ordens para eliminar pessoas, o que foi o primeiro motivo para a traição de Gravano ao se tornar testemunha do governo. Se você quiser saber mais sobre o que motivou Sammy a mudar de lado, deve assistir o documentário um vídeo sobre ele, que também está disponível no meu canal. Em resumo, Gravano, ao ouvir as gravações, percebeu que poderiam ser usadas para culpá-lo, e Gauthier, que na mente das massas era uma espécie de Robin Hood, poderia escapar impune enquanto fazia Sammy parecer um insano e incontrolável, atribuindo a ele as quedas. Este pensamento tinha se infiltrado na mente de Giovanni. A ideia de se defender na audiência de fiança já vinha germinando na mente de John há pouco menos de um ano, e mais frutos surgiram em 24 de outubro de 1991. Naquele dia, ele havia decidido claramente que não iria cumprir pena porque seu chefe havia falado demais. Então ele ofereceu seus serviços ao FBI como testemunha. Para Gauthier, isso significava que a única maneira de vencer o caso era manipular novamente a opinião pública. E desta vez, o circo midiático foi montado com um escopo especial, onde até os beneficiários mais insignificantes imediatamente ganharam destaque nas páginas dos jornais. Como sempre, houve discursos de pessoas falando em nome de John sobre a injustiça da perseguição e sobre a obsessão do Estado com John Gotti sem motivo aparente. O bom coração de Deus foi imediatamente divulgado para a imprensa. Um cachorro foi roubado de uma criança gravemente doente. John ficou sabendo disso e ordenou que um novo fosse dado a ele. A história foi imediatamente publicada. Uma valiosa âmbula para serviços religiosos foi roubada de uma igreja. Pessoas gananciosas encontraram contatos na televisão e afirmaram que John já havia ordenado que seus garotos fizessem a busca. Além disso, celebridades que ele conhecia foram convidadas para as sessões do tribunal para apoiar Gotti, incluindo o boxeador peso pesado Ronaldo Snipes, o líder dos direitos civis Roy Ennis, o cantor J. Black e os atores John Amos, Al Lewis, Mickey Rourke e Anthony King. Além das dezenas de jornalistas que vieram de todos os cantos do mundo, centenas de pessoas comuns ficaram com cartazes e gritaram palavras de apoio a John Gotti. Houve rumores negativos sobre a principal testemunha, Gravano. A imagem de um viciado em tóxicos gay com um desejo incontrolável por violência poderia se colar a ele. Assim que Sammy começou a depor, ficou claro que Gotti não estava mais imune à prisão. Gravano contou todas as atividades ilegais de John, as quedas que ele ordenou e como ele chegou ao poder eliminando Paul Castellano. Este testemunho, assim como os registros obtidos através de investigações, foram suficientes para convencer o júri do veredito culpado em todas as acusações. Mas mesmo quando parecia que John havia perdido, que nunca mais veria a liberdade, tendo recebido a sentença de prisão perpétua hoje, ele ainda fez uma performance que ninguém antes ou depois dele jamais repetiu. Uma multidão de cerca de mil pessoas se reuniu do lado de fora do tribunal para a audiência final. A maioria delas era da área onde Gotti fazia seus negócios. Os chefes concedidos, assim que souberam que John recebeu uma sentença de prisão perpétua, a multidão excitada por algumas milhas de distância. John Gotti, e depois disso, começaram a atacar carros de polícia, o que eventualmente escalou para um confronto com as autoridades e uma espécie de gravação. A revolta espontânea foi como o último lampejo da estrela de John Gotti. Como um reflexo perfeito de sua personalidade e de toda a sua história, que poderia realmente caber em uma única frase. Ele estava disposto a destruir tudo ao seu redor apenas para estar sob os holofotes. Ele foi para a prisão em 1992 e ficou trancado em confinamento solitário, privado da atenção tão necessária. Ele só tinha visitas de parentes e centenas de cartas que vinham de todo o mundo, de pessoas que um dia foram fascinadas por ele. Apesar de John tentar se manter em forma fazendo exercícios físicos e lendo livros, ele gradualmente começou a definhar nessas condições. Em 1998, foi diagnosticado com câncer de garganta, o que o deixou incapaz de falar no final de sua vida. Isso é simbólico, porque foi o amor pela fala que o levou ao topo e depois o derrubou de lá. John foi pego. Ele caiu em um hospital prisional em junho de 2002. Por fim, essa foi a história de John Goethe. Um exemplo claro de como o ego pode arruinar um império. Salve família! E assim concluímos nossa jornada pela vida extraordinária de John Goethe, um homem cuja ascensão ao topo da máfia foi tão meteórica quanto sua queda dramática. Ao longo deste vídeo, testemunhamos os altos e baixos de um líder carismático e controverso, cujo nome ficará para sempre marcado na história da máfia. Goethe foi um ícone do submundo, um estrategista implacável que desafiou as autoridades e conquistou seguidores leais. Seu legado é complexo, envolvendo glória e tragédia, mas sua influência no mundo da máfia ainda ressoa até hoje. Ao final de sua vida, Goethe enfrentou suas próprias batalhas e pagou o preço por seus atos. Sua história serve como um lembrete poderoso de como o poder e a influência podem ser efêmeros, e como no submundo tudo pode acontecer. Eu agradeço por me acompanhar nesta jornada fascinante. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo sobre figuras históricas e intrigantes, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Caso queira contribuir com o canal, eu estou deixando meu pix junto com o link do Apoia-se nos comentários fixados. Ao se tornarem apoiadores me ajudam a manter o canal de pé. Continuem sempre assim, explorando os mistérios e segredos de personalidades que moldaram o curso da história. Até a próxima! Tchau! 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 Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família! Tchau! 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 Tchau!